Artes e Espetáculos, com Luciana Viano. Cerca de 50 figurinos de adereços originais ajudam a remontar a trajetória artística de Clara Nunes, que partiu em 1983 na exposição Eu Sou a Tal Mineira, que ocupa o Museu da Moda Mumu na Rua da Bahia, 1149, no centro de Belo Horizonte. A partir da reunião de visuais eternizados pela cantora e assinados por estilistas como Arlindo Rodrigues, Geraldo Chobreira e Reinaldo Cabral, a mostra acompanha os passos de Clara Nunes desde as primeiras apresentações ainda em Belo Horizonte até a consolidação como uma das grandes vozes da música brasileira e a chegada da fama internacional entre os anos 1970 e 1980. O acervo, que ocupa dois andares do museu, é completo por itens de arquivo pessoal cedidos pela família, como fotografias, documentos e materiais de jornal que ajudam a situar cada peça em relação à carreira da artista. A entrada é gratuita, sem retirada prévia de ingressos. Exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou chucalha que mexe com ela? Museu da Moda, Rua da Bahia, 1149, Centro de Belo Horizonte, aberto às quartas-feiras, quintas, sextas e sábados, de 10 da manhã às 6 da tarde. Entrada gratuita, então, sem a retirada prévia de ingressos. É só se programar e se divertir. Galo cantou às quatro da manhã, céu azulou da linha do mar. Vamos embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.